Reforma do ensino médio, o que muda de fato e como a comunidade escolar está recebendo as recentes decisões do governo federal. As mudanças na base nacional comum curricular, a possibilidade de exclusão de conteúdos e a formação de uma base comum fixa geraram reações das entidades de defesa da educação. E para discutir este assunto, o Extracampus está reunindo os dois diretores de ensino dos colégios de ensino médio aqui da UFSM, o professor Rafael Adame Pinto, diretor de ensino do Colégio Técnico Industrial, CETISME, e o professor Moacir Bouzan, diretor de ensino do Colégio Politécnico aqui da UFSM. Nós vamos começar, professores, obrigada pela presença aqui no Extracampus, perguntando para vocês, então, sobre toda esta polêmica que vem envolvendo a discussão da reforma do ensino médio no Brasil. Como é que os dois colégios da UFSM que trabalham com o ensino médio especificamente estão recebendo essas alterações, professor? A matemática é bastante interessante, necessário que se faça discussão, mas é importante que a gente comece a conversa com alguns dados, no sentido de que a gente possa alargar a discussão, levar ou iniciar a discussão para além daquilo que é o nosso propósito e realmente poder analisar a situação que eu considero bastante interessante, no sentido de que as escolas têm um quadro docente preparado, nós temos uma infraestrutura adequada para receber, de modo que nós temos algumas dificuldades nas discussões, na recepção da proposta, mas preparados para aceitá-la. Eu gostaria também de deixar registrada a ideia de que o protagonismo da reforma do ensino médio, ela pertence de modo quase que exclusivo às escolas públicas dos estados. Nós temos dados que nos apontam que 88% das matrículas do ensino médio estão em escolas públicas. e 85% nas escolas estaduais, o que nos leva a logo concluir que as escolas técnicas, as nossas, estão dentro de um elenco de 3% das que têm matrículas do ensino médio. Então, na verdade, podemos... nós somos a fatia menor nesse contexto, mas evidentemente, também nos consideramos privilegiadas pela logística e a situação que as escolas têm. Não era aquilo que nós esperávamos em termos de discussão. O quadro docente, especialmente do ensino médio, do Colégio Politécnico, discute isso já há bastante tempo e agora nós estamos ampliando a discussão também para os mais professores da área técnica. Por quê? Um dos eixos temáticos envolve o ensino técnico. O aluno que vai ser oriundo das escolas, provavelmente estaduais, porque o nosso ensino médio não é adepto dos nossos cursos técnicos e provavelmente será que nascerá uma parceria com as escolas estaduais na função do eixo específico da formação técnica, é importante que a gente diga que há uma preocupação desse protagonismo ser das escolas estaduais porque justamente no momento de maior crise financeira das escolas estaduais, o encargo que elas terão será imenso. Então nós, escolas técnicas da universidade, pelo menos no entorno da nossa região, vamos nos constituir na grande referência para aquelas escolas que têm interesse em oferecer como um dos eixos o ensino técnico. Professor Moacir, o senhor colocou uma série de questões que nós vamos voltar ainda durante o debate, mas professor Rafael, então, para o CETISME, como é que recebe essas possibilidades aí de mudança? Bom, principalmente eu gostaria de agradecer o convite, poder participar desse programa e gostaria de deixar claro que os cursos técnicos do CETISME, eles têm uma modalidade um pouquinho diferente dos demais cursos do ensino médio, porque os três cursos que o CETISME oferta, eles são cursos técnicos integrados ao ensino médio, o que nos coloca também numa incerteza ainda maior o que será, o que ocorrerá com essas reformas e o que impactará nos cursos técnicos, o que nos coloca questões que ainda não estão muito claras para a gente. Então, os três cursos técnicos do CETISME integrado ao ensino médio, eles trabalham com disciplinas comuns ao ensino médio e também com essas disciplinas específicas da área de formação que o aluno escolheu. Então, com relação a esse tema, nós temos muitas incertezas, a gente vem trabalhando com esses assuntos. Concordo com o que o professor Moacir falou, temos muitos pontos ainda, muitos dados a analisar e acho que as nossas escolas vão ser uma referência, sem dúvida, assim como as demais. Então, tem que ser feita toda uma proposta, uma proposta de reformulação que consiga contemplar também os cursos técnicos e que o CETISME possa se inserir nesse contexto. Em princípio, já existe uma base curricular mínima, professores, que está definida pela medida provisória, que seria matemática, português e inglês. É isso, professor? Certo. Nós temos essa dicotomia bem nítida de que 60% da carga horária, ela vai ser destinada a essa base nacional comum curricular, no entanto, nós ainda não conhecemos os conteúdos dessas disciplinas que compõem essa base. E na questão dos 40% que cabe aos estados definir, nós também não sabemos se a forma de trabalhar o conteúdo vai ser via disciplinar. Professor, só para esclarecer, seria 60% do conteúdo para essas disciplinas fixas? Fixas, já definidas. Durante os três anos. Exatamente. Então, nós teríamos as disciplinas de língua portuguesa, matemática e língua inglesa já definidas como as que vão compor a base nacional. No entanto, nós não conhecemos os conteúdos. Ficou para o próximo semestre e o Ministério divulgar o que seriam os conteúdos dessas disciplinas. No entanto, os 40% que cabem às unidades federadas decidir, portanto, através das escolas e dos sistemas de ensino, nós não temos a certeza de que esses conteúdos serão trabalhados na forma de disciplinas da maneira como estão definidos os 60% da base. Existe também uma perspectiva de que eles serão trabalhados de uma forma interdisciplinar. Como que a gente percebe isso? No discurso e nas falas aonde se diz, não terá história, não terá geografia, mas como disciplina. Agora, isso não implica que os conteúdos cheguem de uma outra forma. Isso não é claro. É realmente bem confuso, principalmente para quem não tem a formação técnica na área. Como compreender que as disciplinas vão existir, mas de outra forma, como não está colocado hoje. Como não está definido, e é uma reforma muito grande, muito significativa, então, acho que precisa de uma discussão bem ampla, principalmente da sociedade. O CETISME, analisando algumas das propostas, o CETISME, muitas delas, ele já se enquadra. A questão do ensino integral, hoje os nossos alunos, eles permanecem na escola praticamente os turnos da manhã e da tarde. A questão da carga horária, o aumento da carga horária, isso ainda não está muito bem definido, como vai ser com os cursos técnicos, mas os cursos técnicos do CETISME, eles já ofertam um curso de ensino médio integrado também ao curso técnico. Então, de certa forma, alguma dessas propostas, hoje, o CETISME já executa. Enfim, de uma maneira indireta, não atendendo a essa proposta que é recente, mas de uma experiência já de longos anos, em que os alunos, eles têm a formação básica, e a formação geral, não básica, mas geral, uma formação completa de ensino médio, e também uma formação técnica na área que ele escolheu. Nós temos a questão da experiência do ensino também integral, que a medida provisória não coloca isso como obrigatório para as escolas, mas, enfim, tem a questão do incentivo para que seja o estudo integral. Então, acho que algumas questões a gente já consegue trabalhar. Agora, tem outras questões que estão muito indefinidas, e que acho que precisaria de uma discussão e que gera, acho que uma polêmica muito grande, a questão de retirar conteúdos que seriam considerados hoje como fundamentais, como básica, e simplesmente desaparecerem dos currículos. Então, de que forma isso vai ser trabalhado, de que forma isso vai ser valorizado? Todos esses pontos que a gente ainda não tenha essas informações, e que nos deixam um pouco inseguro com relação a tomar medidas de adaptação de curso, de realizar uma reforma de curso, e propor uma reforma para implementar no próximo ano, ou daqui a dois anos, sem ter a estabilidade desses dados, dessas informações. Professor, com relação à questão do turno integral, que hoje o CETISME já... Não sei se o Politécnico não trabalha exatamente dessa forma, né, professor? Mas é importante que a gente reconheça que a ideia que a medida provisória traz sobre o turno integral é a seguinte. Há uma ampliação de quatro para sete horas, mas, na verdade, não é para todos. Inicialmente, com 500 escolas. E é onde ficam as outras 20 mil escolas. E há também, na medida provisória, um financiamento que, inicialmente, é por 10 anos. E como fica, após esses 10 anos, a questão do financiamento, de novo voltando à questão crítica da situação financeira dos Estados. Então, há toda uma tentação para que os Estados tenham que cumprir, mas terão financiamento de 10 anos garantido. E depois, como isso continua? E como seriam definidas essas 500 escolas? Nós não temos isso também, mas, a princípio, nós teríamos 500 escolas. Provavelmente, serão definidas por demanda social. Mas nós não temos essa confirmação. Nós não temos esses dados. Então, nós teríamos, inicialmente, as 500 escolas que estenderiam os seus horários de turno para integrais, de quatro para sete horas, e as demais. Gradativamente, elas ingressariam. Mas a gente percebe também que há um agravamento na situação financeira que os Estados precisam assumir, como eu coloquei no começo. Essa transformação no sistema de ensino tem o protagonismo dos Estados. E como os Estados vão enfrentar a questão financeira? Poderíamos debater a questão da infraestrutura, que tem alguns dados também, que é muito precária. E tem a questão da formação docente, que também, a medida provisória, ela deixa muito vulnerável a questão da formação docente, em caso da procura se estender mais para a formação técnica. Sim, abrindo, né, a questão da... Isso, a questão do indefinido, notório saber daqueles que poderão ingressar como professores. Sim, sim, a medida também estabelece que não seria mais necessária a formação específica para algumas áreas, né? Que poderiam, pessoas que têm capacitação notória, saber, como o professor já colocou. Tem uma outra questão com relação ao turno integral, que uma experiência que nós tivemos, nós trabalhamos com uma carga horária excessiva nos cursos técnicos, até poucos anos. E o que a gente notava é que os alunos, muitas vezes, não tinham tempo de assimilar esses conteúdos, de realizar atividades extra-classes, de propor um trabalho, né? Não existia esse tempo, porque eles estavam muito presentes em sala de aula e no colégio. Então, é importante essa atividade, esse reforço do aluno fora de aula. Então, hoje, os cursos técnicos, eles trabalham com uma carga horária um pouco menor do que trabalhavam há alguns anos, claro, ainda acima do mínimo exigido, mas não muito acima. Então, eu acho que a questão do turno integral e como vão ser trabalhadas essas horas a mais também precisa ser definido. O que vai ser trabalhado nessas horas a mais? Como isso vai ser feito para motivar o aluno e não desmotivar o aluno? E como vão ser trabalhadas essas questões do aluno ter o tempo necessário para ele poder assimilar esses conteúdos, para ele poder chegar em casa, ter um tempo para revisar e não, enfim, sobrecarregar, né? Enfim, adolescentes, crianças. Hoje são 800 horas obrigatórias, né? Professor, quanto o cetismo trabalha além do técnico? O cetismo trabalha com 2.400 horas mais 1.200, 3.600 horas do curso total. Uma carga horária bem superior. E realmente eu ia perguntar, só para a gente finalizar esse primeiro bloco, da experiência dos colégios com a questão de uma carga horária estendida. O professor já colocou, né? No Politécnico a gente tem alguns turnos, é isso, professor? O ensino médio nosso funciona de manhã e temos um dia, a segunda-feira, que funciona à tarde. Mas a gente se mantém dentro das 800 horas e 200 dias letivos. O que é a proposta? Se a gente analisa o que tem hoje, nós temos 2.400 horas. O que é a proposta da medida previsória atrás? Que essa parte da base nacional, ela pode chegar até, no máximo, 1.600 horas. 1.800 horas. Então, há uma coisa não bem explicada. Vai ficar mais horas na escola, mas o cômputo geral das horas vai diminuir 1.000 horas. 1.000 horas não, de 1.800 para 2.400, que já temos hoje. Então, são coisas assim que nós não temos bem claro. Que há toda uma propaganda em cima de uma coisa que vai ampliar a permanência na escola, mas a carga horária da formação científica reflexiva, ela vai diminuir. Então, a gente se sente assim impotente de enxergar todos os ângulos da forma como a reformatação é colocada. A questão também da escolha dos eixos temáticos. Na verdade, se faz uma propaganda que os eixos serão escolhidos pelos alunos. Mas aí nós temos a barreira. Se a escola não tem uma infraestrutura e um quadro docente preparado para oferecer todos os eixos, o aluno vai ter que escolher, talvez, o único que a escola ofereça e ele vai ter que procurar uma outra que ofereça o eixo dele ou permanecer. Se ele não tiver condições de deslocamento, ele vai ficar na escola que ele está fazendo o eixo que a escola oferece. Então, não há uma escolha. É uma escolha dentro daquilo que é as condições que a escola tem. Vamos ampliar esse assunto, professores, no próximo bloco do Extracampus. Voltamos em seguida. Voltamos com o Extracampus discutindo as recentes alterações no ensino médio propostas pelo governo federal com o professor Rafael Adame Pinto, diretor de ensino do Colégio Técnico Industrial aqui da UFSM e o professor Moacir Bouzan, diretor de ensino do Colégio Politécnico. Nós vimos falando no primeiro bloco, professores, sobre a questão da carga horária, que ainda está um pouco confusa. Quer dizer, a gente tem 1.800 horas no total, nos três anos de ensino médio, como as disciplinas obrigatórias, aqueles 60% da base comum. Isso, professor, o senhor colocou que haveria uma redução em relação ao que a gente tem hoje? Na verdade, hoje nós temos 800 horas anuais, perfazendo um total de três anos, 2.400 horas. Formação científica, formação reflexiva, composição daquilo que é a ideia de cidadania. A medida provisória propõe que, dentro da base nacional, comum, curricular, a gente atinja, no máximo, com 60% previsto, nas disciplinas de língua portuguesa, matemática e língua inglesa, até 1.800 horas. Nos três anos. Na verdade, conclui-se isso até a metade do segundo ano. A partir daí, nós... Mas, enfim, se você fizer o cômputo geral, é a carga horária que vai ficar nos três anos. Independente se vai até o ano e meio ou vai até o final. E aqui, não considerando o que vai ser a escolha, qual é o eixo temático, qual é a ênfase que esse aluno vai ter. Então, na verdade, se apregou que haveria uma extensão de quatro para sete horas, mas a redução, ela se dá. De 2.400 para 1.800 horas. Naquilo que é a composição dessa base. Então, realmente, a gente percebe que é uma perda. Só que isso não aparece. Talvez é um parâmetro que a sociedade não se deu conta, e muito menos o aluno. Mas nós discutimos muito isso e nos preocupamos com essa situação. E aí, a gente teria os outros 40% que é a opção do aluno dentro dos cinco eixos, né? Sim, eu acho que hoje tem vários estudos que falam na questão de aprimorar as habilidades do aluno, aquilo que ele tem maior conhecimento, maior facilidade, ou consegue se desenvolver melhor. Então, por esse lado, eu acho que essa ideia é interessante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa distribuição de carga horária é que não... que deveria ser melhor discutida. Porque o aluno pudesse ter algum... uma parte da carga horária para desenvolver aquelas habilidades que ele tem, né? Já de longos anos, ou maior facilidade, ou maior interesse, mas que isso não exclua outras áreas. Que permita que o ensino médio tenha uma formação completa, né? Uma formação geral completa. E não precarize outras áreas em detrimento a questões, a habilidades do aluno, né? Questões que ele tem mais interesse. Então, acho que o principal está nessa questão de distribuição. O que deveria ser obrigatório e o que poderia ser flexível? Quem sabe uma porcentagem menor, né? Dessa parte flexível poderia ser interessante. Essa questão é muito sensível, porque a gente fica se perguntando as escolhas que são feitas por um jovem na idade que ele vai optar por uma ênfase. E a gente se pergunta se ele chega ao final do terceiro ano, a ênfase que ele escolheu não é aquela que dá a tranquilidade dele fazer uma escolha para um curso superior. O que que se pode fazer com esse jovem? Talvez possibilitar que ele possa fazer um outro eixo. Então, nós não vamos ter mais um ensino médio com três anos. Vamos ter ele com quatro anos e meio. Porque ele vai precisar reconstruir. É como o colega colocou. Nós podemos ter no final dos três anos um jovem arrependido e que ele gostaria de integralizar os estudos que, de certa forma, os 100%, os 60% da base nacional e os 40% não alcançam para ele. De certa forma, antecipa uma decisão que acontece depois no estilo superior. Exatamente. E eu posso te afirmar que, nesses últimos anos, no Colégio Politécnico, a gente faz um investimento muito grande no sentido de orientar os alunos do terceiro ano. E a decisão na nova medida provisória, na nova formatação do ensino médio, ela vai se dar ainda antes. Então, nós temos questões de humanidade para resolver com o aluno nessa época. A questão da identidade dele, a questão das relações sociais e mais, quem sabe decidir a profissão do futuro dele. Então, é uma decisão muito prematura. E qual é o meu medo, como dentro daquilo que eu venho vendo, dentro daquilo que eu tenho observado? É justamente que o aluno tome uma decisão, põe orientação quase que exclusivamente daquilo que o mercado. O mercado flutua e as decisões de um jovem, muitas vezes, serão para toda a vida. E tem uma questão, professor, que é essa formação que vai haver inferior, digamos assim, em disciplinas gerais, que depois pode influir num vestibular em seguida, né? É, hoje a opção por área, né, ou a escolha do aluno, ela está voltada ao curso superior ou a cursos técnicos pós-ensino médio. Ali ele vai ter aquela formação específica, né, numa determinada área. Então, como a gente comentou, se a escola não oferecer os cinco eixos, porque não são obrigatórios, e o aluno se submeter a fazer o eixo oferecido pela escola, pela proximidade da casa, ou enfim, vários fatores que isso podem influenciar, talvez não seja aquele eixo que ele realmente gostaria de ter. Ou nem aquele eixo que ele pretende seguir após o ensino médio, numa formação em nível superior. e ele vai ser obrigado, né, é flexível, mas talvez seja obrigado, por outros motivos, a frequentar apenas esse eixo. Então, são questões que precisam ser melhor definidas. Isso porque, claro, estruturalmente, nem todas as escolas vão ter condições de oferecer os cinco eixos. Os cinco eixos, só para a gente citar, né, a professora, quais são os cinco eixos propostos pela medida provisória? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Exatamente. A gente poderia definir o que cabe dentro de cada um desses grandes eixos. Lá nas linguagens, o que que cabe? É a língua portuguesa, a língua inglesa, as artes, a educação física. O que que cabe dentro da matemática? É a matemática, com tudo aquilo que envolve a matemática como ciência. O que que envolve as ciências da natureza? A química, a física e a biologia. O que que envolve as ciências humanas e sociais aplicadas? Tem uma pequena diferença. Aquelas ciências da área de humanidades, que servem especificamente para fortalecer o indivíduo como cidadão e aquelas que buscam a integração desse indivíduo como coletivo. Por isso que tem essa dicotomia entre humanas e sociais. Ali cabem as outras. A própria administração, a história, a geografia, a antropologia e todas essas questões. E a formação técnica, que é a grande incógnita. Que a gente pode dizer, sem medo de errar, nós temos com certeza aqui na região as melhores escolas, as melhores possibilidades. Agora, há um paradoxo. Provavelmente o nosso aluno do ensino médio não vai fazer uma escolha de um curso técnico sabendo que a escola oferece os melhores e é o próprio colégio industrial. Então, nós teremos que olhar para o entorno do próprio FSM e perceber que o protagonismo da reforma está nas escolas estaduais. E teremos que nos procurar. Ou eles, quem sabe, nos procurar. Terem iniciativa. Professor, sobre essa questão da escolha pela área técnica, o que vocês observam no colégio técnico? Apesar de haver essa formação tanto na área básica do ensino médio, quanto também na área técnica, os alunos optam pelo ensino superior de uma forma geral? Sim. Os nossos alunos do CETISME, alguns alunos optam pelo ensino superior, talvez pela proximidade, como nós fazemos parte da universidade. Então, eu acho que essa rotina está muito próxima a eles e muitos deles ingressam e têm uma formação preparada também para isso. Mas os cursos técnicos, como os cursos de ensino médio no CETISME são integrados também com o técnico, a formação do aluno não é voltada ao ingresso ao ensino superior. Ela é voltada à formação técnica. Então, algumas disciplinas, elas têm que ser adaptadas em função da necessidade técnica daquele conteúdo. Então, nós temos disciplinas de física, de matemática, de química, que não podem aguardar o terceiro ano. Elas precisam ser ministradas no primeiro ano para que o aluno tenha aquela base de eletricidade, de mecânica, para poder seguir o curso e a formação técnica. Então, nós temos alunos sim que optam por seguir a sua formação em nível superior, como nós temos alunos que optam por fazer outros cursos técnicos subsequentes no próprio CETISME. E nós temos sim muitos alunos que realizam o estágio e seguem trabalhando na área técnica ou paralelamente a um curso superior, estudando, enfim, algum curso de graduação, eles seguem trabalhando na área técnica. Então, nós temos os dois perfis. Nós acabamos não falando aqui também, professor, sobre essa questão das disciplinas clássicas, história, geografia, artes, educação física, que seriam suprimidas desse currículo mínimo. Qual é a avaliação de vocês, dos colégios, sobre isso? Bom, eu coloquei anterior e vou retomar, eu acho isso fundamental. O que nós temos clareza é que haverá 60% da base nacional com as disciplinas já definidas. O que nós não conhecemos dessa base são os conteúdos das disciplinas. Isso também nos deixa com uma certa ansiedade. E está prometido para o segundo semestre. E os 40% em que nós teremos conteúdos. Há uma dúvida se esses 40% e a opção que as redes estaduais vão fazer e as escolas e os alunos será por disciplina e por conteúdo. porque há uma sinalização e um discurso de que a história vai sair, a sociologia vai sair, a filosofia, uma hora está dentro, um pouco o discurso aparece, não, não tem mais. Mas isso não significa que não vai aparecer de uma forma interdisciplinar. Que os conteúdos serão trabalhados, não na forma de disciplina. Então, na verdade, nós também temos dúvida em relação a esses 40%. E não fica claro também, essa é uma característica da própria reforma, como ela foi construída, né, professores? Quer dizer, isso, vocês acreditam que houve um adequado debate com as instituições, com a comunidade escolar? Qual é a avaliação de vocês sobre a condução também dessa reforma? É, a gente sabe que teve várias discussões já, né, há algum tempo, mas eu acho que faltou maior participação na sociedade, por isso toda essa polêmica, né, à medida como ela foi colocada e essa urgência, né, que foi colocada, é que gera toda essa polêmica, né, talvez maiores discussões. Por outro lado, isso eu acho que se intensificou agora, eu acho que a discussão também está muito maior agora, então, de certa forma, foi um ponto de partida para uma reforma, né, mas tem que ter cuidado sempre da maneira como ela é feita, tem que ter a participação principalmente dos alunos, professores, da sociedade, né, de várias áreas, né, e não apenas proposta de um grupo, né, enfim, fechado ou... Mas da forma como está hoje, parece que... A minha grande crítica ao que foi apresentado é da maneira como o governo apresenta a ideia, dizendo o seguinte, desde 2012 tem um projeto tramitando. A tramitação de um projeto não significa, não garante a discussão. Ele é feito aonde? Em comissões fechadas que representam quem? Os políticos brasileiros representam quem hoje? Então, como se pode aceitar um resultado satisfatório quando um projeto tramita três, quatro, cinco anos não produz um resultado ou produz um resultado que não é conhecido e, de repente, aparece essa ideia que não sei como e onde foi discutida, mas, enfim, circulou no parlamento em forma de medida provisória. Por que não se discutiu, por exemplo, eu não vejo nenhum problema nós discutimos em assembleias municipais, em conferências municipais, em conferências estaduais e depois em uma grande discussão nacional. Mas esse processo, a tramitação como governo alegre, não significa que isso aconteceu. Então, eu não me sinto contemplado nessa proposta porque em nenhum momento a gente conseguiu se manifestar como coletivo. Ah, eu vou lá e dou a minha opinião. Isso realmente foi permitido e sempre é. Até porque o parlamento é a nossa representação e a gente tem acesso a tudo que circula por lá. Então, realmente, eu me sinto, sim, não contemplado naquilo que poderia ser uma discussão daquelas pessoas que realmente fazem educação. E a própria discussão da base nacional agora, professor? Da mesma forma. Eu acho que é um complexo. A base foi colocada. Eu jamais colocaria uma língua estrangeira dentro da base nacional. Eu acho que isso fica a critério. Nós sabemos na LDB, a 5692, que é a anterior a essa que é vigente, por que o inglês apareceu? E por que só depois apareceu o espanhol ou as outras línguas? Então, essas questões, para mim, não são claras e eu não me sinto satisfeito em perceber que tem uma proposta que já é vigente, faltando ainda o detalhamento e preços da gente ter que operacionalizar, eu me sinto, assim, longe daquilo que seria o ideal com a participação das pessoas diretamente profissionais envolvidos. e eu gostaria de colocar também um silêncio da medida provisória numa modalidade de ensino que é o EJA e o ensino noturno. Onde está na legislação, na medida provisória, o ensino noturno e o EJA? Por que? O EJA precisa ser melhor compreendido. Nós precisamos de uma metodologia diferente, mas a medida provisória se apresenta com uma metodologia diferente para aquelas coisas que talvez não fosse tão necessário um cuidado. Na verdade, por que que se silencia isso? E a questão da infraestrutura das escolas? Sim, a gente vinha discutindo isso, até ia colocar uma questão, talvez até para a gente encaminhar o final do debate, com relação de que forma também todas essas mudanças podem provocar o impacto no sentido de que a rede particular pode estar mais adaptada do que a rede pública para as mudanças que são necessárias. E aí, claro, precarizar para o aluno da escola pública a possibilidade de acesso. Acho que essa reforma vai envolver um investimento muito grande, ter uma escola técnica ou preparar esses vários eixos também envolveria um investimento muito grande. A gente sabe que hoje em dia nossas escolas têm... A educação acho que não é formada só por uma alteração no currículo, acho que todo esse contexto de educação envolve um investimento muito grande também em questão de formação, valorização de professores, questão de infraestrutura. Então, eu acho que tudo isso deveria ser considerado e talvez, primeiro, que tivesse essa base sólida para então se pensar em outras formas de reestruturar que envolvessem um investimento ainda maior. Então, eu acho que esse é um outro ponto que também tem que ser analisado, como as escolas terão esse recurso para poder se adaptar a isso. E como isso vai ser repassado, porque inclusive escolas privadas a gente sabe que se vai gerar um custo isso também vai ser repassado de certa forma para alguém, para o aluno, enfim, então vai ser um investimento muito grande. De qualquer forma, é possível que a gente conclua de que as escolas particulares teriam mais condições de oferecer essa formação ampla, ao contrário das públicas que vão precisar de toda uma adaptação maior. professor, no CETISME existe alguma mudança objetiva imediata em função dessas medidas? Bom, como eu falei, algumas das propostas que estão sendo encaminhadas, o CETISME já contempla a questão do estudo integral, enfim, da formação técnica, agora, outras medidas também têm que ser discutidas. Na última reunião que nós tivemos entre os coordenadores de curso, se teve o cuidado, qualquer reformulação de curso, ela envolve, além de toda mudança estrutural, que se tem uma formação de uma turma para poder propor uma nova reforma. Então, dessa reunião que nós tivemos com os coordenadores de curso, se está muito indefinido ainda. Então, nós não vamos propor nenhuma reformulação para entrar em vigor ano que vem, no próximo ano, porque nós podemos trabalhar de uma maneira apressada para propor ao aluno uma formação a partir do próximo ano, que daqui a um pouco essa reformulação já muda, nós não temos ainda a base curricular, o que vai ser trabalhado nesse conteúdo, então nós não temos como propor uma reformulação agora. Então, nós estamos em fase de discussão, nós temos algumas propostas de dentro do CETISME, poder discutir mais com os professores, ver novas ideias de reformulação e de adaptação a essa proposta conforme ela for encaminhada. professor Macira, tem uma expectativa de que a partir de 2019 e 2020, teria que estar em vigor. A questão da infraestrutura, nós temos os dados do IDEB. O IDEB 2015 mostra a realidade das escolas brasileiras e o que você coloca que a iniciativa privada teria condições de largar na frente, eu concordo absolutamente. Só que isso não é bom, porque a iniciativa privada pode propor e oferecer os quatro eixos, coisa que não acontece na escola pública. Hoje, nós temos dados do IDEB que nos dizem 23% das escolas têm infraestrutura das escolas públicas. O que é infraestrutura para uma escola? Rede de esgoto, tem biblioteca, tem laboratórios. Propor uma reforma com 23, um quarto das escolas em condições de propor alguma coisa é muito pouco, ainda mais num quadro crítico financeiro dos estados, que eles serão os protagonistas dessa mudança. Agora, com relação à nossa situação específica, o que o colégio politérico pode propor? No momento, nós estamos estudando, nós estamos com um grupo de professores trabalhando o que é reforma, tentando conhecer a reforma, mas não temos nenhuma pretensão de ser os pioneiros. Eu acho que a precipitação pode nos levar a uma situação caótica. Todas as mudanças curriculares que nós pretendemos fazer vai ser dentro daquilo que já funciona como está. Queremos melhorar o que já existe com convicção do que estamos fazendo e temos a certeza que estamos fazendo um trabalho dentro dos melhores padrões do que um sistema de ensino pode oferecer. Agora, com relação ao desafio, realmente, nós estamos estudando, porque o que se apresenta para nós hoje é muito indefinido. E até uma situação toda de insegurança em termos estruturais do país, institucionais, de que de repente isso não pode ser revertido daqui a um pouco. Por exemplo, com relação aos docentes, o que a medida provisória fala? Ela silencia com relação ao trabalho docente. Nós sabemos, nós temos 11 estados brasileiros que tem mais de 50% dos professores com contrato temporário. como é que você quer consolidar uma proposta de transformação de uma nova proposta de educação com um quadro totalmente precarizado? Qual é o comprometimento desse quadro? Realmente, nós, colégios técnicos da universidade, somos privilegiados. Eu sei que não é uma palavra adequada, mas nós temos uma boa infraestrutura. Nós temos um quadro de professores preparado para estudar e para enfrentar, oferecendo o melhor, só que nós precisamos ter calma. Sim, é uma realidade bastante diferente do quadro das escolas públicas. Nós vamos lidar com seres humanos, nós não podemos errar. Está ótimo, eu acho que essas são as questões que colocam uma série de desafios de problemáticas, de questões de fato bastante polêmicas que envolvem essa mudança no ensino médio que está sendo encaminhada de uma forma bem abrupta e urgente. Professores, muito obrigada pela participação de vocês, professor Moacir Bolzan, professor Rafael Adame Pinto, diretor de ensino do Colégio Técnico Industrial e diretor de ensino do Colégio Politécnico aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que falaram conosco sobre a reforma do ensino médio que está sendo proposta pelo governo federal. O Extracampus volta durante a programação da TV Campus discutindo outras questões de interesse da cidade e da comunidade em geral. Até mais! Transcrição e Legendas Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON